Oi, tudo bem? E aí, tem aquele desejo por ser feliz, tá sempre tudo ok, tudo bem? Esse é o tipo 7. O tipo 7, ele busca pelo prazer, ele busca pela alegria, ele vê as coisas, tá tudo certo, sempre tá buscando ali, então, no lado negativo, pode cair no quê, gente? Uma ilusão, né? A gente tem que encarar as coisas que vêm nos desafiar e tirar as lições dela. O tipo 7, ele também não foca, ele é um tipo desfocado, ele faz um monte de coisa, ele coloca tudo num balaio só e roda e tira as soluções dali, só um outro tipo 7 pra atender o tipo 7, pra entender ali essa loucura. E ele quer tudo, né? É a gula do tipo 7. Então, é bem guloso, gosta de comer, então, tem que ter atenção aos outros escapismos também, tá? Então, aí nas paixões, no lado dos pecados capitais, o do número 7 é a gula. Então, fique esperto nisso tudo, observe se você tá indo pro lado luge, trazer o bem, além, alegria, compartilhar as virtudes, ter um mundo melhor, ou se você tá indo pro lado do oba-oba, da festa, da alegria e só vamos ficar aí no bem bom. E aí, escapando, né? Pode ter aí a tendência às drogas, à bebida, enfim, pra escapar da realidade, tá bom? Observa, você é tipo 7, me conta.